Eu vou mostrar a estudante aqui na tela do balanço. Sabe aquela menina que desviou quase um milhão de reais? Que enganou todos os colegas? São os formantes de medicina da USP? Pois é. A mulher não sai da delegacia depois de dar o depoimento? Ela confessa pra delegada. Ah, eu tentei investir um pouco na bolsa de valores, perdi. E o resto do dinheiro? É, eu joguei, realmente joguei. Mas por quê? Porque eu achei que eu fosse ganhar mais, entendeu? Achei que ia ganhar muito dinheiro, eu devolvi o que eu peguei. Ah, deu tudo errado, né, senhora? E sai sorrindo. Isso aqui é uma descarada, rapaz. Viciada em jogos, mentirosa, ladra e além de tudo, descarada. Jorge, isso é um deboche com a sociedade. Eu também acho, Passa. Num primeiro momento, até quando ela assumiu toda a culpa aí, né? Assumiu a responsabilidade, eu até achei uma atitude mais louvável diante da gravidade do fato. Agora, ao sair com esse semblante, mostrando um sorriso até meio sarcástico, né? Eu acho que é deplorável essa atitude, lamentável e volta aí àquela condição de uma criminosa comum. Apareceu, viu, Lorena, que ela tava tentando dizer sim, roubei, daí ninguém tem nada a ver comigo. Não vai dar nada. Essa é a minha vida. Não vai dar nada. Seus trouxas, não vai acontecer nada comigo. Fica com essa impressão também. É bem isso, um sorriso sarcástico. Ela sair da delegacia com esse sorriso estampado no rosto. Ah, porque eu faço medicina, porque eu consegui um curso tão difícil. Não vai acontecer nada comigo, vou ficar aqui quatro anos ou menos, né? Vou sair, é a lei da, entre aspas, impunidade que a gente vai falar. Agora, isso aqui é um tapa na cara da sociedade, a pessoa sair com um sorriso no rosto. Só que eu não sei não se ela vai conseguir a formação, hein? Se ela vai conseguir colar. Porque, veja só, ela enganou todos os colegas, depois tentou colocar a culpa até na direção da USP. A USP agora tem de ajudar. Será que ela vai conseguir? Pode até entrar na justiça, mas será que algum juiz vai deixar que ela colhe grau? Que ela vire médica? Uma pessoa com esse caráter cuidando de vidas? Sei não, vamos ver. Alicia Veiga chegou à delegacia com o rosto coberto. Entrou no local sem falar com os jornalistas. Tem uma coisa para dizer, Alicia. A Alicia quer falar alguma coisa, Alicia. Durante o depoimento, a estudante de medicina da USP contou como desviou quase um milhão de reais do fundo criado para a festa de formatura da turma. A Loura afirmou que estava insatisfeita com o valor que vinha sendo administrado pela empresa responsável pelo evento. Decidiu, então, transferir o dinheiro para uma conta pessoal, o que até então era permitido de acordo com o contrato. Mas, ao investir em ações, Alicia revelou ter perdido 50 mil reais. Foi aí que começou toda a bola de neve. Quando somou o prejuízo de 50 mil reais, bateu, ela se desesperou, achou que seria uma saída efetuar apostas. Teve a ideia de ir até a loteria e fez a primeira aposta quase de 10 mil reais e acabou ganhando, empatando os valores, ganhando, mas não mais do que 10 mil reais. E aí, nesse afã, ela no desespero continuou todo dia apostando. Mas só na primeira vez teria tido êxito mesmo, depois só foi perdendo, segundo as informações dela. Foram nove retiradas no total. De acordo com a delegada responsável pelo caso, a jovem também usou o dinheiro para fins pessoais. Gastou muito em aparelhos eletrônicos, né? Gastou em aluguel de carro, 2 mil reais só de aluguel de carro. O apartamento, o aluguel mais o condomínio era em torno de 3.700 reais. Essa quantia somada é incompatível com a renda que ela tinha de, no máximo, 4 mil e poucos reais. Alícia, que era presidente da comissão de formatura, se apresentou após a ameaça de uma prisão preventiva. Ela agora vai responder em liberdade por apropriação indébita, ou seja, se apropriou de algo que não era dela. A aluna também é investigada por um estelionato a uma casa lotérica, onde teria causado um prejuízo de quase 200 mil reais. 110 alunos foram prejudicados. Mesmo assim, eles ainda alimentam o sonho de realizar a festa de formatura. A gente tem possibilidade de concluir nossa graduação com uma celebração bonita, e é o desejo da nossa comissão. Agora, a polícia quer saber se a Alícia teve ajuda de outras pessoas. Na próxima segunda-feira, o PROCON de São Paulo vai se reunir com representantes da empresa responsável pelo evento e que guardava o dinheiro.